eu tive um aluno não verbal mas veja bem, ele era tinha mutismo seletivo ele não queria falar e no segundo semestre eu cheguei na sala ele era o primeiro daqui da fileira da minha esquerda, assim bom, meu nome é Itabrida, ele falou vamos nos apresentar, qual que é o seu nome? ele fez assim aí o pessoal, ele não fala a professora, ele fala, ah não tem problema, e você? aí eu falei, caraca, ninguém me avisou que tinha um aluno na sala com deficiência porque claramente o menino tem deficiência ou é surdo, ou tem autismo ou sei lá o que, não fala é uma deficiência, eu preciso saber o que tá acontecendo e aí falei com todo mundo tal, aí o pessoal, ah o nome dele é Tal aí eu falei, muito prazer, fulano de tal bom pessoal, então minha aula aí comecei a montar as aulas e já fui pra ver como é que era com ele tava dando aula de inglês, aí eu falava assim, sei lá não lembro mais, mas eu tava explicando tal coisa eu falava assim, ah, como é que eu falo dinheiro em inglês e aí o pessoal assim, e depois eu falei assim você, né, aí a pessoa, não sei você, aí ele abaixava a cabeça aí eu falava você, a pessoa, money ah, very good, it's money beleza, então aí eu ia fazendo perguntas e tal aí um belo dia eu fiz uma pergunta lá na sala de inglês, uma questão gramática ninguém sabia responder você, você, você aí ele só levantou a mão meu coração quase parou as pessoas começaram a se mexer na carteira eu falei, muito bem fulano fala o que que é ele falou, é tal coisa aí eu falei, isso, muito bem todo mundo ficou assim eu falei, parabéns e continuei a aula eu quase gritei quando eu lembro, me dá arrepio porque a minha vontade era gritar beijar, abraçar e fazer o moleque ficar mudo de novo porque eu ia acabar assustando ele, né e aí nisso ele começou a se sentir à vontade de participar das aulas resultado, no segundo semestre ele tava dando seminário de Present Perfect e foi um dos mais que legal ele falava só em casa porque o mutismo seletivo gente, pra quem não sabe a pessoa, ela escolhe onde ela fala tem alguns contextos que ela fala e outros não então ele escolhia não falar na escola em casa ele falava? em casa era minimamente assim, só se fosse um formulado ele se trancava no quarto a mãe dele também infelizmente não tinha um bom tratamento porque não conhecia então levava as coisas pra ele no quarto ele não fazia refeição com as famílias não sentava com ninguém quando ia alguém visitar ele se trancava no quarto ele não saia pra nada e aí ele ia pra escola entrava no carro e acabou então só quando era muito necessário e um outro aluno nosso que tinha deficiência intelectual e autismo ele, no caso dele também era um mutismo seletivo na escola lá em casa ele falava mais até apesar da deficiência intelectual ele falava mais mas também assim não era um conversador e aí eu fui falando com ele eu falei assim ó, na minha aula você pode ficar bem à vontade pra gente brincar não sei o que e tarará depois ele fez os três anos do ensino médio com o Nicolas era a coisinha mais fofa ele conversando ele brincando ele tirando sarro o Nicolas também meu filho era não verbal né então vocês veem que mesmo a criança sendo não verbal você consegue trabalhar com ela ela tá absorvendo o assunto tá e em muitos casos a gente consegue tirar essa verbalização porque geralmente o problema não é físico neurológico a fonte não conseguir né um problema motor é um problema é uma seletividade é a intenção que não existe em algum momento você precisou usar comunicação alternativa na sala de aula? porque muitas pessoas usam comunicação por figuras né nesses casos é então na sala de aula eu nunca usei o PECS com o Nicolas eu usei em casa né mas eu nunca usei nunca precisei usar o PECS em sala de aula eu conseguia mais fazer mesmo por interação direta com o aluno do que precisar usar o PECS eu usava mais por interação direta mas não discordo de quem usa inclusive eu acho legal só tem que tomar cuidado pra não fazer com que com o PECS a criança opte por realmente não falar é eu gosto muito do PECS e o PECS ele não traz a fala o PECS mal usado se mal usado ele pode atrasar a fala o ideal é você estimular a comunicação verbal através da comunicação alternativa né e estimulando e usando a figura pra estimular e o PECS